O Dia Mundial da Criança foi comemorado na Vila do Alandroal com várias atividades que decorreram ao longo do dia 1 de junho. Várias atividades fizeram parte do programa, como pinturas faciais, jogos tradicionais, teatro e muito mais. Pela manhã, a diversão ocorreu na sede do edifício do Grupamento de Escolas do Alandroal, a que se seguiu um grande almoço convívio. Pela tarde, o palco infantil instalou-se no Jardim de São Pedro, onde os mais pequenos puderam assistir a um musical bastante divertido, seguindo-se depois com o lanche convívio. Foi um dia repleto de muita cor e animação num dia, que é dos mais pequenos, o Dia Mundial da Criança.